Submissão. Nesse manejo mental, reagimos aos estímulos externos de forma passiva. É o que chamamos de baixar a cabeça. O outro passa a ter uma preponderância sobre nós. Passamos a cultivar falsas crenças de que tudo o que é bom, certo e eficiente está no outro. Nesses casos, a coisa se resume a nunca sermos bons o bastante para quase nada. Portanto, anulamos nosso ser, recuando em fuga e colocando o outro à nossa frente, e perdemos conexão com o nosso poder pessoal. É como se estivéssemos sempre diante de gigantes imbatíveis e maiores que nós em tudo. Dizemos sim para o outro e não para nós mesmos. Assim, nos sentimos intimidados e impotentes diante das mensagens do meio em que vivemos, família, trabalho, amigos, repressoras do nosso interior. Então, aceitamos, concordamos, obedecemos passivamente a elas. Tornamos-nos pessoas muito cordatas, agradáveis, simpáticas e avessas ao confronto. Não seria exatamente um problema se esse comportamento não fosse exagerado e submisso. Temos muitas dificuldades em contrariar as pessoas, porque é difícil dizer não. Entre as mulheres é muito comum a chamada síndrome da boazinha, quando cedem aos desejos dos outros e põem panos quentes em tudo que pode gerar conflitos. E assim vamos adiando o nosso encontro conosco. Enfrentar suas dores é um ato de amor por você. Não desista, ame-se. Não desista, ame-se. Não desista, ame-se. Obrigado.